Conhecem David Jones? Ele me mandou. David Jones. Você não teme a morte? Um homem do mar. Um grande maranhê. Toda força para o abismo! Ficou maluco? Tem medo de se moidar? Padek entrou em choque com o que perturba todos os homens. O mar, ouro e prata. A separação do bem e do mal. Uma mulher. Uma mulher. Ele se apaixonou. Não, não, não. Soube que foi pelo mar que ele se apaixonou. A mesma história, versões diferentes e todas verdadeiras. Sim, foi uma mulher. Tão estável, cruel e intomável como o mar. Ele jamais deixou de amá-la. Mas a dor que lhe causou era demais para viver com ela. Mas não o suficiente para causar sua morte. O que exatamente ele pôs no mal? Seu coração. Literalmente ou figurativamente? Ele não poderia, literalmente, pôs seu coração em um baú. Poderia. Não valia a pena sentir o que traz uma pequena e fugaz alegria de viver. E assim... O próprio coração ele arrancou. Trancou-o em um baú. E escondeu o baú de todos. O baú da morte. O que sabe sobre isto? Abra o baú com a chave. Esfaqueie o coração. Não, não esfaqueie o coração. O holandês precisa de um coração vivo. Ou não haverá um capitão. E se não houver um capitão, ninguém terá a chave. Engraçado o que um homem faz para impedir seu julgamento final. Você também fez um trato com ele. Ele trouxe o pérola do fundo para você. E há treze anos você é seu capitão. Tecnicamente... Jack. Você não conseguirá convencer ninguém. Os termos aplicados a mim aplicam-se a você também. Uma alma. Forçada a servir cem anos neste navio. Sim, mas o escocejo voador já tem um capitão. Então realmente... Então será o seu filho. Você teme a morte? Você teme a escuridão do abismo? Todas as suas ações reveladas. Todos os seus pecados punidos. Posso lhe oferecer... Uma fuga. Por que Jack tem medo do mar aberto? Bem, se você acredita nessas coisas... Há uma fera sob o comando de David Jones. Há alguma ideia de quando Jones soltará essa terrível besta? Eu já lhe disse, Jack. Seu tempo acabou. Ela virá agora. Uma terrível criatura com imensos tentáculos... Que usa sucção para arrancar seu rosto. E arrastarão um navio para as profundezas esmagadoras. O Kraken. Dizem que o fedor de seu hálito é... Imaginem... A última coisa que querem conhecer nesta terra... É o grito do Kraken e o odor fétido de mil corpos apodrecidos. Deviam estar sob os cuidados de David Jones. Esse foi o dever dado a ele... Pela deusa... Calypso. Levar aqueles que morrem no mar para o outro lado. E a cada dez anos... Ele iria em terra... Para ficar junto de quem ama. De verdade. Mas o homem virou um monstro. Para as profundezas. Miserável cruel! A vida é cruel. Por que após a morte deveria ser diferente? Eu lhe ofereço uma chance. Venha, junte-se a nós... E protele o julgamento. Cem anos servindo como marujo. Você quer servir? Aí eu servirei. Está feito! Que não se ouçam vozes alegres! Kraken! Kraken! Que nenhum homem olhe para o céu com esperança! Kraken! E que amaldiçoado este dia seja por nós que despertamos! O Kraken! Como sabe da chave? Isso não faz parte do jogo. Você tem um débito a pagar. É o capitão do Pérola Negra. Há treze anos. Esse foi o nosso acordo. Tecnicamente, eu fui capitão apenas dois anos. E vítima de o Putin. Então foi um péssimo capitão. Mas um capitão mesmo assim. Bootstrap Bill! Você é o mentiroso. E passará a eternidade neste navio. Fico com o rapaz. Noventa e nove almas. Senhor Turner. Pode ir à terra. Mas só na próxima vez que atracarmos. Seu tolo. Por que fez isso? Não ia deixar que perdesse. Nunca foi sobre vencer ou perder. A chave. Você só queria saber onde estava. O que está fazendo? Eu vou matar Jones. Não posso deixar, William. Porque se Jones for morto, quem vai fazer aquela fera parar de me perseguir? O rapaz não está aqui. O rapaz não está aqui. Foi reclamado pelo mar. Eu sou o mar. Dez anos eu dediquei ao dever que me incumbiu. Dez anos eu cuidei daqueles que morreram no mar. E, enfim, podíamos ficar juntos outra vez. Você não estava lá, Calypso. É a nossa natureza. Você me amaria se eu não fosse exatamente como sou? Não amo mais você. Ela fingiu que me amava. Ela traiu a mim. Muitas coisas você foi, David Jones. Mas nunca foi cruel. Você corrompeu o seu propósito. E com isso se corrompeu. Você escondeu o que deveria sempre ter sido meu. Eu aceito nenhuma promessa. Anularei o controle de Jones sobre você. E não descansarei até que essa lâmina fure o coração dele. Não o abandonarei. E o seu destino, David Jones? Meu coração sempre pertencerá a você. Calypso. . . Legenda Adriana Zanotto